Olá galera, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Cantinho, na Culinária Fácil. E eu tinha prometido, ah meu amor... Oi, estamos ao vivo do Jornal Nacional, boa noite, Bacó. Gente, vocês estão ouvindo um... e às vezes faz um barulhinho aí no microfone, mas é o ventilador impossível ficar sem. Bom, vocês viram aí... Estamos diretamente do helicóptero. É verdade. Não, ele fala que esse ventilador é o da Arno lá, isso que é super silencioso. Ah, mas ele é, se for comparar com... Põe de noite pra você ver, pra você ver. Gente, então como vocês viram no título aí, nós vamos gravar uma tag. Essa tag, na verdade, foi eu que criei em 2014. Lembra que eu falei aquele dia no vlog? E naquela época eu criava a tag, gente. Então, mas vamos lá. São dez perguntinhas. Eu não lembro o que eu respondi lá há quatro anos atrás. E dessa vez eu vou responder, mas ela também vai responder. O nome da tag, gente, é... Sou o que pareço? É uma pergunta, na verdade. Vamos começar, então, com My Love. Por quê? Ou para o ímpar. Então vamos lá. Par. Ímpar. Já. Já estrejar. Vai. Eu começo? Lógico. Mas eu tenho... Três é ímpar. Então vamos lá. Primeiro. Numa DR com o amado, sempre quero ter razão? Então, na verdade, eu acho que eu não tenho DR. A gente tem DR. DR não é quando a pessoa fica o tempo inteiro discutindo a relação? Não, não precisa ser o tempo inteiro, né? Não, mas a gente não discute a relação, discute? Eu não. Mas tem algumas coisas que eu quero ter razão. Mas quando eu vejo que eu estou assim, eu sei. Eu sei. E você? Ah, antigamente eu era assim, né? Quando a gente é mais novo, a gente sempre quer ter razão em tudo, né? Aí quando a gente pega uma certa idade, uma certa experiência, a gente vê que as coisas não são bem assim no nosso ponto de vista, né? Tudo tem os dois lados, né? Eu costumo dizer que tudo tem os dois lados da mesma moeda. Então eu procuro ver a razão dos dois lados, né? E aí assim chegar no acordo. Hoje em dia, né? Ah, que bom, casou. Como se diz, a gente sempre acaba aprendendo com os erros, né? É a idade que vem fazendo a... A experiência, a sabedoria, né? Segunda pergunta, gente. Quando compro demais, acho natural ou tento me controlar da próxima vez? Então, eu já fui muito compulsivo, assim, muito mesmo, de querer comprar muita coisa. Eu acho que às vezes eu tenho vontade de comprar, mas o Malove tá aqui pra não deixar mentir. Às vezes eu quero comprar um negócio, aí na hora que eu chego pra comprar, eu começo a fazer cálculos. Aí eu fico, ah, não vou comprar não. Aí ele fica com, ah. Então assim, já aconteceu de eu me arrepender. É, eu sou meio idoso. É, eu sou meio idoso. Mas, assim, nós já tivemos muito prejuízo com esse negócio de comprar. É. Comprar as coisas, as coisas não é bem aquilo que a gente queria, ou a função não era aquela, ou então não prestava mesmo, que era uma porcaria. E uma coisa que eu falo assim, eu acabei de falar pra ele, às vezes a gente acha coisa baratinha na promoção, não vale, não vale um real que a gente paga na promoção, que é uma porcaria. Verdade. Pronto, falei. Mas, e aí, você, a pergunta é, se você, já aconteceu com você de você gastar e depois você se controlou? Hoje você se controla mais? Ah, hoje tem que pensar, né, bastante como que a gente vai gastar, porque hoje em dia eu não gosto mais de ficar atolado em conta, não. É muito ruim, né? É horrível. Você não dorme direito, né, o dinheiro não dá, né, nem pro meio do mês que dirá pro final do mês. E você acaba, aquele sacrifício que você fez durante, no seu trabalho, durante o mês inteiro, você tem que pagar aquele monte de conta, então. Um dia só vai pros outros. Vamos pensar, né? Terceiro, deixo que o medo tome conta de mim em que momento? Ah, no meu caso, em vários momentos. Antigamente eu não era tão medroso assim, mas hoje eu sou muito cagão. Eu acho que muita gente já sabe, por exemplo, andar à noite, escurecer, o Adriano tem que estar em casa. Eu sei que eu, eu muitas vezes acabo me privando, por exemplo, agora no Natal, eu quero ir ver as luzes, quero gravar pra vocês. Eles colocaram aqui, sabe gente, uma decoraçãozinha, mas que vale a pena tirar foto, vale a pena gravar. É, vamos ver se a gente vai essa semana. É, essa semana. Tem que ser essa semana, porque depois já acabou, né? E essa semana que é a semana que fica ainda tudo aberto até tarde. Mas assim, por exemplo, eu não gosto de andar à noite. Hoje, quando eu tive os 20 anos, eu não pensava, sabe? Simplesmente eu ia pra balada e não tava nem aí e ia sozinho. Hoje não. Hoje mesmo acompanhado, mas mesmo acompanhado, eu tenho medo. Então assim, eu me sinto mais seguro de ficar à noite em casa. Eu sei que é, né? Mas é, e você, meu anjo? Eu tenho medo de velocidade. Também? É, porque a gente tem moto, então o trânsito daqui é muito complicado. E eu tenho medo de pegar moto, pegar estrada, tudo, essas coisas. Morro de medo. Não vou mais jeito nenhum. Isso mesmo. Eu tenho medo de altura também. Não gosto muito não. Engraçado, eu tenho medo de altura, mas tem algumas coisas assim que eu tenho vontade de fazer, sabe? Mas eu acho que antigamente eu me arriscava mais também. Hoje não. Hoje eu prefiro os pés no chão. Quatro. Quando alguém me conta um segredo, guarda somente pra mim? Seja sincero. Obviamente que sim, né, gente? Se alguém me conta, me confia um segredo, jamais que eu vou sair espalhando esse segredo pra alguém, porque senão não era segredo, né? E você não? Hoje em dia eu guardo. Por que segredo? Eu guardo bem. Ah, quando a gente é adolescente, esses segredinhos de adolescência, eu na escola, a gente nunca guarda. Você não guardava? Eu não. Mas hoje em dia eu guardo. Sério? Pode confiar que eu guardo. Conta pra nós. Eu guardo. Você guarda. Mas e aí? Nunca deu problema pra você? Já, ué? Dá pra abrir, mas não. Dá pra abrir. Por isso que a gente adquire a experiência e tem que guardar. Guarda, guarda, guarda. Gente do céu, misericórdia. Vamos lá. Gente, vai respondendo aqui também, tá? Aproveita aí, já vai respondendo. Olha lá. Pergunta 5. Me considero verdadeiro em tudo que faço ou em algumas situações finjo? Então, eu sinto que eu sou verdadeiro em tudo. E assim, eu acho que quem me conhece, gente, de verdade, ou assim, aqui pessoalmente, ou pelos vídeos, sabe que eu sou exatamente esse, desde quando eu comecei a gravar. Lógico que a gente vai aprendendo muitas coisas, os macetes, de como a gente lidar com as pessoas, com os vídeos, enfim, no caso, vídeo. Mas fingir pra quê? Não tem necessidade de fingir. Né? Isso aí, mano. É, no caso, tem que fingir que tá tudo bem, né? Tem que engolir alguns sapos na área profissional. Ah, não, sim. É, não, o problema é que eu não... Não, gente, eu já não sou assim. Se vocês forem no hospital que eu trabalhei, desde quando eu entrei, eu nunca fingi nada. Nunca. Enquanto eu tava lá, se eu não tava feliz com alguma coisa, ou eu me fechava, eu não ficava caçando briga, não. Mas o maior, ele sabe muito bem, que muitas vezes... Nossa, eu chegava aqui, gente, com os babuínos, tudo assim, sabe? Porque eu nunca fingi lá dentro que eu estava bem, se eu não estava bem, entendeu? Às vezes eu ficava quietinho e depois a pessoa percebia que eu não tava legal, porque se eu sou bem intensivo, converso, de repente me vê quieto, aí as pessoas falam, tá bem. Aí eu chegava e falava, ah, não, não tô bem por causa disso, diz disso, entendeu? Lógico que às vezes você não pode ser tão super sincero. Às vezes você tem que ser com calma, né? Mas assim, fingir... Ah, eu não sei. E você, já fingiu? Vamos lá, meu amor. Próxima. Seis, sou do tipo que adora dar palpites? Ai, gente, eu não sei se eu sou do tipo que gosta de dar palpite, assim, de ficar dando palpite. Você acha que eu dou palpite? Eu não sou, né? E você, eu acho que também. Aqui em casa eu dou. Ué, você dá mais palpite. É, mas... Por exemplo, na minha roupa, ele vive dando palpite. Porque ele é monocromático ou monocolorito? Ou é um ou é outro? Como assim? Mono escocês também. Como assim? A caminha lá no joelho. Mentira! Mentira! Não, não, não. Eu não gosto dessas menas que vai aqui no joelho, não. Não vai lá na porta atrás da gente. Não. Não. Mas, gente, esse negócio de monocromático é verdade. Vai lá na porta. Às vezes eu coloco a bermuda azul, não vejo, eu coloco a camisa azul também. Aí, às vezes eu coloco, tem um dia que eu coloquei lá... Camisa azul, meia preto, quer ir atrás da gente. Mas, eu falo... Mas, eu falo... O preto não é neutro? O preto e o branco? É neutro. Combina com qualquer cor. Você vai para o cilitério. Não, para. Para. Bafo. Olha só, gente, presta atenção. Tem uma vez que eu coloquei... Tem uma bermuda... É vinho aquilo? Vermelho? Não sei. Aí, eu vou lá e coloco a camisa mostarda. Aí, eu... Que é de chupi mostarda. Aí, eu tenho que tirar. Eu quero ir atrás da gente. Não, mas é... É caro. Nesse caso, assim... Não, mas agora eu me acostumei. Mas, no começo, eu ficava nervoso. Eu ficava... Ai, que raiva! Ele fica dando palpita na minha roupa. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Sete. Faço mais... O quê? Faço mais do que peço? Ah, entendi. Sim. Eu não gosto de ficar pedindo as coisas, não. Nem no trabalho. De ficar pedindo... Às vezes, eu peço... Não, deixa que eu faço. Não é assim? Uhum. Eu acho que eu não seria um bom líder, nesse sentido, assim, chefe, sabe? Eu não gosto de mandar alguém fazer. Eu gosto de... Eu ir lá e eu faço. Eu não consigo. Não sei. Não sei. Às vezes. Só quando eu preciso. Não, mas às vezes ele pede. Às vezes ele pede uma coisa que tá na cara dele pra fazer. Eu falo, mas meu anjo, por que você não precisa fazer? Tá pedindo pra mim. Aonde? Ah, meu amor. No dia a dia. Quando? Nossa, eu tô com sono. É sério. Vamos lá. Oito. Me relaciono bem com as pessoas? Sim. Eu posso dizer, gente, que graças a Deus, eu tenho um bom convívio onde eu chego com as pessoas, sabe? Só se alguém for meu inimigo, eu não tô sabendo. Mas é... Como que fala? Do contrário, eu gosto de me dar bem com todo mundo, sabe? Às vezes eu posso não me simpatizar com alguma pessoa, mas isso... Vamos supor, num trabalho, a gente tem que fazer a política da boa vizinhança. E é assim, né? Como que a gente vai conviver num trabalho com pessoas que a gente, às vezes, não simpatiza se a gente já criar treta, né? Então, nesse caso, eu gosto de me dar bem com todo mundo, graças a Deus. Se vocês forem também no meu serviço, por mais que eu fosse, sim, muito verdadeiro, jamais eu criei atrito com ninguém, graças a Deus. Então, eu tento me relacionar com todo mundo, tá, gente? Família, amigos, todo mundo. E você não? Você também é uma pessoa que se relaciona com ninguém, né? Mas eu sou uma pessoa que pega muitas coisas no ar, entendeu? Eu não suporto gente debochada. Então, você chega num lugar, você vê que... Como se diz? Se alguém falou de você e riu de você, ainda mais na nossa situação. Falou de você e riu de você, eu acabo percebendo. Pra ver se ameniza o bagulho do vento. Procuro não estar perto, entendeu? Porque assim, a gente, a gente, eu, como se diz, eu gosto muito daquela frase também, vai em lugares onde você é querido e não suportado, entendeu? Então, eu procuro isso e estar em lugares de gente que realmente gostam de mim, que a gente tem empatia, simpatia e assim vai, né? Até para não criar um clima mais chato. Arrasou, meu amor. A penúltima pergunta, gente. Reconheço minhas qualidades da mesma forma que reconheço meus defeitos? Ah, sim. Porque normalmente a gente só reconhece os defeitos nossos, mas a gente também tem que reconhecer as qualidades. Porque a gente tem mania de achar que quando a gente reconhece uma qualidade nossa, a gente tá sendo... Ai, eu acho que eu... Como que é? Vai dar uma impressão que eu quero ser melhor que o outro. Porque é mais fácil a gente elogiar a outra pessoa do que se elogiar, né? Parece que a gente tá querendo se engrandecer, na verdade. Então, lógico que eu tenho defeito. Eu sei, eu não sou perfeito. A gente... A primeira coisa que a gente tem que saber na vida é que a gente não é perfeito. Graças a Deus, né? Mas eu sempre falo que aquilo que a gente erra no passado, e todo mundo erra, tira a primeira pedra pedrada, gente. Se ninguém errou na vida, mas assim, eu acho que tudo aquilo que a gente acaba olhando pra trás e falando não, foi um erro, mas eu não me arrependo, mas eu não faço mais. Porque a gente não deve se arrepender. Tudo, tudo, tudo o que aconteceu na minha vida foi uma base pra pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu acho que eu tento realmente, como tu fala, ficar desolido, sabe? Pra não exceder muitas vezes em algumas coisas, reconhecer, às vezes, quando eu passo do limite, às vezes, quando eu sou uma pessoa muito bacana, muito legal, mas às vezes eu sou muito estressado, não tenho paciência com algumas coisas, como na semana passada que eu comentei com vocês sobre a luz que acabou, a internet, parecia que tudo tava virando contra mim, sabe? E aí, depois, o computador deu problema, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, Senhor, sabe assim? E aí, mas graças a Deus, tudo se resolveu, e eu falo que o My Love é aquela pessoa que me dá equilíbrio, sabe? Porque ele é mais tranquilo, ele vai, calma, vai resolver. Aí eu resolvo. E você, meu amor, você também faz isso? Sabe a pergunta? Reconhece minhas qualidades da mesma forma que reconhece os defeitos? Reconhecer os defeitos é mais difícil, né, na gente, né? Tem até na entrevista, né, quais são as qualidades, quais são os seus defeitos? Então, acho que pra gente é mais difícil a gente reconhecer. Mas eu procuro reconhecer, né, o que que é, o que que eu erro, o que que é certo, né, e assim vai. Ah, eu vi uns comentários no vídeo do churrasco lá, esses dias, falando que eu tô meio triste, que eu tô meio cedo. Não é, é que eu tô trabalhando à noite, né, já tem quatro meses. E você não trabalhava à noite, né? Eu não trabalhava à noite. E é um ambiente bem, bem corrido, né? Carregado. Carregado também. Então, eu sinto que a minha, como se diz, disposição baixou um pouco. Já não é mais a mesma, né? Às vezes eu fico muito parado aqui, já vai me dando sono. É mesmo, gente? Onde ele encosta, ele dorme. Onde ele encosta, eu estou dormindo. Ele fala assim, vamos assistir a um filme? Vamos. Vamos. Não, mas se bem que os dois filmes que a gente assistiu agora, eu assisti tudo. É, vamos falar qual que é o filme, né, gente? É. Nós assistimos qual, né? A Freira. A Freira, gente. Não me... Assim, teve momentos que eu levei um sustinho, mas era muito clichê, eu acho. Sabe aquela coisa que você já sabe que vai acontecer? E o outro, qual que é? O Predador. Ah, o Predador é o novo. Foi melhorzinho. Eu achei melhor. É. É. Achei melhor. Então, bora pra última pergunta, gente. Agora é a última? Não, agora é a última. Pedir perdão e perdoar tem o mesmo peso? Eu acho que perdoar deve ser mais difícil do que pedir perdão. Sabe por quê? Pedir, todo mundo pode pedir. Às vezes também tá pedindo da boca pra fora. E a pessoa também pode perdoar da boca pra fora. Então não é pedir perdão verdadeiro, não é perdoar verdadeiro. Mas eu acho que pedir, você pode pedir. Ah, perdão. Porque sabe aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha nunca? Aí aquela pessoa que apanhou, digamos assim, de modo de falar, será que ela vai perdoar de verdade? E perdoar de verdade pra mim é aquela que você nunca mais toca no assunto. Pôs uma pedra em cima e morreu. Mesmo que aconteça qualquer coisa depois que brigue, não volta mais naquele assunto. Isso é perdoar. É realmente apagar da sua vida. Lógico que apagar você, mas também você não fica ruminando aquilo que você já perdoou. Então no meu caso, eu acho que perdoar tem um peso maior. E você, meu anjo? É a mesma coisa. Você também tem esse mesmo pensamento? Sim. E você, galera? Vocês, né galera? Vocês acham que perdoar é mais difícil do que pedir perdão? Porque assim, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas é... Como que fala? Depois que inventaram a desculpa, muita gente... Não apanha mais. É só um ditado bom. Mas é que às vezes a gente precisa mesmo reconhecer quando a gente erra. Desculpas. E não cometer mais aquele tipo de problema. Aquele erro, né? Mas é bonito quando a gente pede perdão e é verdadeiro. Quando a gente perdoa, quando a gente desculpa e é verdadeiro, né? Mas é isso. Olha gente, eu tenho outras tags e eu vou gravar ao longo da semana. Amanhã eu gravo mais, tá bom? E eu vou ver qual das receitinhas. Mas é que eu não posso falar que eu gosto de deixar surpresas com vocês, tá? Eu vou ver se eu gravo amanhã ou na quarta, porque daí Natal já é semana que vem. Porque hoje é segunda-feira, né meu anjo? Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Nossa, eu separei umas quatro receitas aí. É gente, mas ainda tem o Ano Novo também. Dá pra fazer no Ano Novo, no Natal. Porque assim, gente... Não adianta também eu ficar trazendo um monte de receita aqui, que tem um monte de canal que tu tá fazendo. E às vezes é tudo repetido, sabe? Se você olhar na playlist aqui no canal, tem várias receitinhas que cabem muito bem. Tanto na ceia de Natal, como na ceia de Ano Novo, entendeu? Então assim, senão você acaba ficando repetitivo. Então, mas mesmo assim eu vou fazer umas receitas que eu não fiz ainda aqui no canal. pra colocar pra, de repente, ser uma sugestão. Não precisa ser só pro Natal, pro dia-a-dia, tá bom? Bom, gente, no momento é só. Espero de verdade que vocês respondam essa tag. Se não for com vídeo, pode escrever aqui. Eu já disse o caminhão do lixo. Ah, é gente, o Rex. Lembra do Rex, né? Então tá, gente. Olha, um beijo pra você. Elaine, minha linda. Eu acho que a Elaine enfrenta. Ela falou assim, Adriano, não mexe muito a câmera não, que eu fico tonto. É, agora tá parado. É que às vezes eu tô andando assim, realmente. Quando a pessoa tá assistindo, a pessoa fica até meio assim, né? Eu prometo que eu vou melhorar, tá bom, minha linda? Ó, gente, um beijo. Quer mandar beijo pra mim? Beijo pra mamãe, pro meu pai, pro meu tio, pro meu avô. Mentira, um beijo, pessoal. Estamos aí. E a intenção é essa, fazer a distração, a entretenimento e levar uma amizade virtual pra vocês. Ei! Gente, é isso aí. Um forte abraço. Se gostou, deixa o like. Compartilha nas redes sociais. Nas redes sociais. Chegou aqui, se inscreva, se gostar, claro. E não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. No momento é só, tá, gente? Um forte abraço bem grande no coração. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!